O pastor Ives hoje vai compartilhar uma palavra abençoada com todos nós, eu creio que o senhor vai usar ele para falar o seu coração, os nossos corações, é um grande homem de Deus que o senhor tem usado nessa nação e para abençoar famílias, abençoar vidas, é um grande amigo nosso, no nosso conselho ali, um homem de Deus, então você possa abrir o seu coração e ser cheio do Espírito Santo nessa manhã, Deus obrigado pela vida do pastor Eurípides, nós te louvamos, te agradecemos por esse homem de Deus, que tem disposto o seu coração para fazer a sua obra, para buscar o Deus amado a cada dia do senhor, para que o senhor possa estar trazendo mais alimento para os seus filhos, trazendo direção, trazendo uma palavra, que haja transformação de mente, nós te agradecemos pela vida do pastor Eurípides, que eu possa abençoá-lo a cada dia mais, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém. Aleluia, bênção de Deus, muito bom, muito bom a gente poder estar aqui com os irmãos, sempre é uma alegria, além de poder estar com os irmãos, sempre é uma alegria poder ministrar e cooperar com aquilo que eu entendo, que é o crescimento, que é aquilo que Deus tem nos direcionado e orientado a minha casa. Estou muito feliz, a Sara chegou para mim ontem falando, pai, eu não quero ir embora. Não quero ir embora, quero ficar aqui usando também, tá? Não é só a Sara. Usando, se pudesse, ela ficaria semana que vem para o encontro com o Marcão. Gente, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Cristo, se você ama seu casamento, você ama seu casamento, você ama sua esposa, nunca fique fora daquilo que Deus vai estar liberando. Nós tivemos uma manhã lá com a Hélida, o pastor Hamilton, o Marcão, café da manhã das oito ao meio-dia. Pelo amor de Deus, gente, assim, nós saímos lá em estado de graça, assim, arrebatados. Eu quase sugeri para a gente ficar para o almoço, entendeu? Mas não tinha como, eu tinha as atividades. Mas, por favor, não deixe, eu estou falando, já falei com o Emerson, com o Fabão aí, para, o Emerson não, com o Anderson, com o Fabão, para mandar, nem que seja para nós lá em Curitiba, o link dessa transmissão aí, para a gente poder receber esse conteúdo que o Marcão e a Roberta vão estar ministrando para vocês. Amém? Benção de Deus. Irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração aí, tem mais ou menos aí uns cinco meses que eu tenho meditado, 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 estudado. E horas e horas de estudo. E hoje eu queria liberar só uma pequena parte daquilo que a gente tem aprendido. Eu tenho lido alguns livros, recebido alguns conteúdos e meditado muito. E, curiosamente, falando, lá no acampamento que a gente passou, semana passada, de líderes, tanto eu quanto a minha esposa, a gente liberou, assim, rapidamente, uma parte desse conteúdo. E eu percebi que Deus queria estender isso para esse final de semana também, não só semana passada, não só no retiro de líderes, mas também na nossa congregação, na nossa igreja. E obrigado, querida, muito obrigado. E eu queria muito poder, assim, muita graça de Deus e muito discernimento poder passar um pouco de um conteúdo enorme que eu tenho recebido nesses últimos meses, que eu tenho meditado, estudado, ouvido também de outras pessoas. E eu queria adaptar. Quando eu falo adaptar, eu queria resumir e, principalmente, aplicar ao ensinamento bíblico aquilo que as escrituras nos ensinam. Osana também vai falar sobre esse conteúdo, mas numa outra perspectiva. Ela também vai estar ministrando à noite. O tema é o mesmo, colocando as coisas em ordem, colocando as coisas no lugar. E eu gostaria de trazer, até falei para Osana, falou, olha, eu vou dar uma boa introdução do seu conteúdo à noite, tá? Então, eu vou estar fazendo uma introdução, trazendo esse princípio aos irmãos. Eu gostaria que os irmãos estivessem bem abertos àquilo que eu vou estar falando para vocês. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra que é rica, que é viva. Obrigado pela igreja tão bonita. Obrigado pelos meus irmãos, a minha família. E para mim é uma alegria poder estar com os irmãos aqui nessa manhã. Que essa Palavra que está sendo transmitida também pelos canais da internet, que ela possa produzir aquilo que o Senhor a designou. Eu não sei quando alguém verá essa Palavra, se é hoje, se é daqui a algum tempo, mas eu sei que ela vai cumprir todo o propósito pelo qual ela é designada. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu vou falar sobre ordem. Ordem. O princípio da ordem. O conceito de ordem. E eu não sei você, mas eu particularmente, organização para mim é um exercício de disciplina. A Osana que sofre muito com isso comigo. Eu sou, falo isso assim... Ah, não falo isso com vergonha, não muito com vergonha, porque o homem não tem muita vergonha de ser desorganizado não, entendeu? O homem fica irritado em ficar colocando tudo certinho no lugar. Tem as exceções. Tem homem... Quem... Existe algum homem extremamente organizado aqui? Levante a mão. Cadê? Ah, mas é óbvio. Reverendo Luiz Sardinha. Ele levanta os braços, as mãos, os pés, assim, entendeu? Eu sou uma pessoa que... Organização para mim é um exercício de disciplina, né? É claro que existem partes na minha vida que eu lido com organização. Como, por exemplo, ideias. Eu gosto de pensar em coisas, organizar um sermão, organizar até por conta da minha profissão. Eu sou um designer gráfico. Eu sou um diagramador de revistas. Eu trabalhei muitos anos num produto que você teve na sua mão durante muitos anos. Era eu que fazia. Sabe aquela lista telefônica da Listel que todo mundo tinha antigamente? Eu fazia parte de uma equipe. E eu diagramei listas telefônicas, trabalhei na Editora Bill durante muitos anos. E o diagramador, ele tem essa facilidade de pegar aquela bagunça de textos, de anúncios e organizar aquilo. Então, eu sempre tive muita facilidade com ideias. Eu sempre tive muita facilidade com pensamentos. Eu sempre tive muita facilidade de criação. Eu sei organizar alguma coisa. Eu sei organizar designer. Mas, planilhas, formulários, gavetas, isso faz parte de 20% das discussões no meu casamento. Organização. Eu não sei como é que alguém consegue tirar uma camiseta de baixo sem derrubar aquilo tudo. A Osana parece que é um poder mágico. Eu não sei. Ela tira a camiseta e tudo continua no mesmo lugar. Entendeu? As meias. Ela coloca a meia. Faz aquele pacotinho. Coloca. A minha graveta está lá. Eu falo, gente, tão bonitinho. Viajar com a Osana é insuportável no quarto. Porque nem eu me aguento. Tem hora. Porque eu viajo muito. Gente, chega um momento assim no meu quarto. Que eu olho assim no quarto do apartamento. E eu falo, gente. Gente, que furacão do satanás que passou nesse quarto aqui, gente. É uma bagunça. E aquilo vai acumulando. E vai acumulando aquela bagunça. Eu tenho uma... Eu assim, sabe aquele pessoal lá da televisão que vai acumulando aquelas coisas assim? Eu acho que eu tenho um pezinho aqui lá. Porque, gente, às vezes até eu não consigo assim imaginar como é que eu consigo fazer uma bagunça tão rápido quando eu chego. Viajar com a Osana é insuportável. Porque ela não deixa. Ela fala, bota essa roupa aqui. Pendura essa roupa aqui. Coloca essa toalha aqui. Então, eu confesso. Organização, para mim, é um desafio. Quando eu chego em um hotel e tenho que preencher aquele formulário. Gente, sabe aquelas coisas que você odeia fazer na vida? Eu odeio preencher formulário. Quem não gosta de preencher formulário aqui? Eu tenho pavor. Eu tenho paciência com aquilo. Preencher nome, CPF. Dá vontade de pagar. Você quer cinquentão para você preencher isso aí para mim? Mas eu sei, amado, que muitas das oportunidades que nós perdemos na vida é falta de organização. Sardinha concorda com essa frase, gênero, número e grau. Não é, Sardinha? Muitas oportunidades nós perdemos na vida porque não sabemos lidar com organização. Organizar o dia, organizar tarefas, organizar seu trabalho, organizar seu espaço. Facilita, com certeza, muita coisa na vida. Inclusive, alguns estudos dizem, alguns não, vários estudos dizem que a nossa desorganização fala também fala também de uma desorganização interna. Quando eu escuto isso, eu falo, ai, meu pai, será que a coisa está bagunçada dentro de mim? Porque é verdade, amado. Muita gente está com muito problema no seu interior e muitas vezes isso reflete no seu exterior. Você vê muito isso naqueles programas da Discovery Home and Hell, dos programas de documentário, né? Onde fala dos acumuladores. E quando você olha para aquele pessoal que vai acumulando lixo, que vai acumulando gato, que vai acumulando coisas que acha na rua, sai pegando tudo quanto é tipo de coisa na rua e trazendo para dentro de casa, né? Sabe, você olha para aqui e fala, mas isso aqui vai servir para alguma coisa, né? Vai mantendo aquilo dentro de casa. A Osana tem um pezinho nisso também, sabe em quê? Eu nunca vi um ser que gosta de guardar papel. Todo papel para ela serve para alguma coisa, entendeu? Então, papel de compra, papel de cartão de visita, papel aquilo, e aquilo vai acumulando. Fala, amor, para que acumular tanto papel assim? Mas eu não estou falando disso que às vezes a gente tem na vida. Sabe aquelas pessoas que por conta de um trauma que ela viveu, por conta de um divórcio que passou, sempre é assim. Aqueles programas de acumuladores, sempre você percebe alguma coisa que essa pessoa viveu traumática na vida, um esposo que morreu, uma mulher que morreu, um filho que morreu, de alguma coisa que acontece na cabeça da pessoa, que ela consegue aliviar a dor da perda, não perdendo coisas. Não jogando coisas fora, né? Organização fala muito do nosso, organização externa fala muito da nossa organização interna. Quem gosta daquele programa da Supernanny? Lembra daquele programa da Cris Polly? E aonde ela ia chegar numa casa, os filhos totalmente agitados, briguentos, agressivos. E a primeira coisa que a Cris Polly, a Supernanny fazia, era organizar o dia a dia da família. E é interessante quando o horário, os horários eram estabelecidos, quando o horário de dormir era estabelecido, quando o lugar para se comer, o lugar para se comer não é no chão, o lugar para se comer é na mesa, o lugar para se comer não é no quarto, o horário para comer não é à noite, o lugar para se comer não é no sofá, é na mesa, é incrível. As crianças ficavam calmas. Quanto mais o ambiente é desorganizado e não existe uma rotina na vida da criança, mais inquieta ela fica. Você já viu como é estressante? Eu e Osana passamos por quatro mudanças, num período de seis anos. Você já viu o tanto que é estressante mudar? É muito estressante. Aquela bagunça, aquelas caixas e tudo aquilo, você não sabe por onde começar e geralmente a gente leva quase um ano para organizar. Você vai e organiza uma coisa aqui, organiza uma coisa ali, leva tempo para você colocar tudo no lugar. Mas uma coisa que acontece muito com mudança é o estresse que isso produz. Olha aqui, querido, a vida só funciona quando existe organização. Se tem uma coisa que eu e Osana, a gente tem pensado muito em várias coisas, é a respeito do como nós sofremos quando uma vida, quando a nossa vida não está organizada. Eu não sei se você sabe, você sabia que a maioria dos casais estão se separando, não é por falta de amor? Não é por falta de amor? Querido, a gente conhece um monte de gente que se separou amando. Casais se separam por falta de ordem na vida. Quando tudo está em desordem, e eu não estou falando de uma ordem só de coisas da casa que também conta. Eu estou falando de uma ordem interna, de uma ordem na família. Filho no lugar errado, marido no lugar errado, esposa no lugar errado. E é incrível quando você percebe o casamento produzindo esse movimento, esse movimento de que, de repente, o marido está se deslocando da posição dele. A mulher, ela está saindo da sua posição. Todos na família foram chamados para cumprir uma ordem. Os nossos filhos se tornam cada vez mais saudáveis. Eles farão boas faculdades, eles estudarão bem na vida, eles terão bons casamentos, eles terão bons empregos. Quando a vida do casal está em ordem. Quanto mais o casamento é em desordem, o homem não sabe o que ele faz, a mulher não sabe o seu papel, o marido não sabe o seu papel, não sabe a sua função. Quanto mais um casal está em desordem, mais os filhos ficam em desordem. Interessante que a Osana passou algumas semanas no Rio de Janeiro, com as meninas, e eu fiquei uma semana lá com elas. Aí depois eu voltei para Curitiba por conta das tarefas, dos trabalhos, das responsabilidades. E a Osana ficou lá com a mãe, que geralmente elas ficam seis, sete, oito meses sem se ver. E as meninas ficam com muita saudade e a Osana ficou lá. E eu percebi uma coisa. Você já percebeu isso? Nós homens, principalmente nós homens. Você já reparou como a casa fica quando a sua esposa e os seus filhos não estão? Você não consegue obedecer uma ordem. Você não consegue cozinhar, você não consegue tomar café, você não consegue... Fica tudo em desordem. Quem já percebeu isso já? Você não consegue ter uma ordem natural na vida. Você levanta de manhã cedo, você não tem prazer de fazer certas coisas, mas parece que quando a família chega, tudo volta o quê? No seu dia a dia, no seu lugar. Final de semana, todos nós temos uma tendência em diminuir a ordem da casa. Perfeitamente normal. A gente, no sábado, no domingo, a gente não organiza muito bem o nosso dia. A gente acorda tarde, toma café 11 horas, almoça 3 horas da tarde, a janta é uma pizza, não é assim? Mas isso está certo no final de semana? Está certo no final de semana. Naturalmente, você não dorme no quarto, você coloca o colchão na sala. Faz parte do final de semana algumas coisas sair do quê? Da ordem. Nós estamos há um mês, acreditem, nós estamos há mais de um mês viajando. Amado, é terrível como as crianças ficam. Porque não tem ordem. Você fica na casa de alguém, quando você não está na sua casa, as coisas saem fora de ordem. E quando as coisas saem fora de ordem, eu falei para a Usana, amor, nós temos que voltar já imediatamente para casa. Porque eu já estou sentindo as meninas já assim, já pirando a cabeça, entendeu? É sério, porque as coisas vão saindo de ordem. Você já parou quando você perde alguém na família? E a gente viveu muito isso, né? A vida tem uma ordem, a vida tem uma maneira. Um final de semana, você vai para casa de sua mãe, você vai para casa do seu pai. O Natal, o Ano Novo, alguém morre na família. Um pai, uma mãe. A família precisa se reorganizar. Eu queria trazer esse entendimento do quanto é importante nós olharmos para a nossa vida com ordem. E Deus tem falado isso muito no meu coração, no coração da Usana. Tratado e a gente precisa lidar com algumas coisas que precisam ir para o lugar. Tudo na nossa vida tem um lugar certo, amor. Deus tem um lugar dele. Quando a gente converte, detalhe, a primeira coisa que Deus faz na nossa vida é colocar as coisas no lugar. Às vezes a família é o centro da sua vida. Às vezes o dinheiro é o centro da sua vida. Às vezes o trabalho é o centro da sua vida. A preguiça é o centro da sua vida. E Deus começa a colocar as coisas em quê? Em ordem. Detalhe, quando Deus criou o homem, antes de Deus criar o homem, o que que ele fez com a casa que o homem iria habitar? Colocou essa casa em ordem. Deus não entregou o mundo em desordem. Deus colocou o dia no lugar certo, a noite no lugar certo, as águas no lugar certo, os pássaros, os animais, tudo obedecendo uma ordem. Deus é um Deus de ordem, amado. Ele deu ordem ao caos. Ele organizou o caos. Ele estabeleceu dias, noites e tudo foi organizado. Interessante que em 1 Coríntios 14, 33, fala algo interessante. O texto sagrado diz, Pois Deus não é um Deus de desordem. Deus não é um Deus de desordem. 1 Coríntios 14, 33. O texto que Eusana vai pregar à noite, esse texto de Tito, 1, 5, que diz, Por essa causa te deixei em Creta. Paulo falando para Tito. Livro belíssimo. Ontem a gente estava conversando, ontem a gente estava conversando sobre Tito. Como esse homem foi um homem de caráter. E Paulo fala para Tito, Tito, por essa causa eu deixei você em Creta. Para que você coloque em ordem as coisas que precisam estar organizadas, as coisas restantes. Texto conhecidíssimo, com certeza você já ouviu muita pregação do texto de Isaías 38, de 1 a 8, que diz que naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz. Mas, amado, Deus sempre levanta um profeta na nossa vida, para olhar para nós e falar assim, Olha, coloca a tua casa em ordem. Naturalmente, amado, a gente acaba deixando as coisas saírem fora de ordem. Às vezes uma faculdade tira uma família de ordem. Às vezes o emprego desorganiza a sua casa. Às vezes uma falta de tempo desorganiza a sua casa. Às vezes uma falta de prioridade desorganiza a sua casa. Eu queria rapidamente compartilhar com vocês um versículo que, particularmente, assim, eu achei três princípios fundamentais de ordem na nossa vida. Que esse texto aí, abra comigo, João 3,16, que é um texto, com certeza, o resumo da Bíblia toda, do Evangelho de Jesus Cristo, é em cima desse texto de João 3,16. Todo crente conhece esse texto, né? O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou pedir para o pessoal colocar essas três palavras que eu tirei desse texto aí, de João 3,16, que é a palavra Deus, a palavra amou, e a palavra deu, né? O Edão poderia colocar para nós aí. E eu queria, querido, compartilhar com vocês, rapidamente, esses três princípios aí, que eu acredito que são as principais ordens que Deus quer colocar na nossa vida. Deus amou, por isso Ele deu. Você poderia repetir comigo? Deus amou e deu. Amado, essas são as três principais ordens na nossa vida. Essa ordem funciona praticamente tudo na sua vida. Isso aqui não só, principalmente, se aplica à fé cristã, principalmente se aplica ao Evangelho de Cristo. Mas essas três, esses três princípios, essas três leis, são as leis que regem todas as áreas da nossa vida. Queira você, aceite ou não, é assim que a vida funciona. Isso se aplica a você, se aplica ao asiático, se aplica ao africano, se aplica ao europeu, se aplica lá no Polo Norte, aplica a toda a humanidade. Essas três leis, esses três princípios, essas três ordens. E eu queria, rapidamente, compartilhar com você quais são essas três ordens na vida, essas três prioridades. Como eu disse, a vida tem uma maneira certa de funcionar. A vida tem uma maneira correta de funcionar. A primeira lei a gente poderia aplicar, passa para mim, seria a lei, aquilo que a gente fala pode passar, a lei da prioridade, pode passar a próxima, a lei, a lei de pertencer, e a lei pode passar, a lei do equilíbrio. As três ordens, que o ser humano, com certeza, se você não se der conta disso, amado, a sua vida vira uma bagunça. E é interessante que esses três princípios, contêm nesse versículo, em outros versículos, que a gente poderia até mencionar. A lei da prioridade, a lei de pertencer, e a lei do equilíbrio. Ou, a ordem da prioridade, isso significa, quem veio antes tem prioridade. Como assim, Olímpides? Quem veio antes tem prioridade. A próxima lei, a lei de pertencer, jamais exclua alguém da sua vida. E a terceira lei, é a lei do equilíbrio, o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber. O que seria essa lei da prioridade, a lei de pertencer, ou, desculpa, a lei da prioridade, a lei de quem veio antes tem prioridade. Amados, se Deus não fizesse absolutamente nada por você, nada, Ele não te desse uma esposa, Ele não te desse filhos, Ele não te desse marido, Ele não te desse dinheiro, Ele não te desse prosperidade, Ele não desse nada para você. você deveria honrá-Lo como Deus? Você deveria honrá-Lo como Deus? Sim. Por que, amado? Porque Ele veio, porque Ele existe, primeiro. Isso é uma lei. é uma lei que nenhum ser humano na Terra, no espaço e tempo, pode negar. Deus é o primeiro, tanto é que Apocalipse 22 fala, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Acho interessante o texto lá de Isaías 44, que diz algo muito forte, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor, o Eterno dos Exércitos, eu sou o primeiro. Antes de mim, nada existiu. Mas por que Deus é Deus? Por um simples motivo. Ele criou tudo. Tudo partiu dEle. Amado, esse é o grande motivo de Deus ser Deus. Quem começou tudo foi Ele. Logo, se tudo começou a partir dEle, Ele se tornou Deus de quê, amado? De tudo que existe. E por que Ele veio primeiro, Ele é o nosso Criador, foi Ele que me fez, e mesmo que Ele não tivesse feito nada por mim, se Ele não tivesse me dado esposa, se Ele não tivesse me dado você marido, se Ele não tivesse dado você trabalho, vocação, emprego, mesmo assim, você deveria, e você deve, honrá-lo, amá-lo, respeitá-lo. Sim ou não, amado? Você tem dúvida a respeito desse princípio? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Esse princípio se aplica a tudo na vida. Sabia disso? A gente não tem como fugir dessa lei. Qual lei? A lei de que a vida fica em desordem quando nós não honramos quem veio antes de nós? Seu casamento, sua vida espiritual, fica em desordem quando você não honra quem chegou antes de você. Sempre falo isso. Posso estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, quem veio antes de mim naquilo que eu faço tem prioridade. Isso deve acontecer com os filhos, isso deve acontecer no casamento, isso deve acontecer na vida ministerial em todos os sentidos. Honrar a Deus é uma lei inquebrável, amado. E como eu disse, essa ordem da prioridade, ela aplica em todas as nossas relações. Qual lei? A lei de que quem veio primeiro precisa ter prioridade sobre quem veio depois. É difícil aceitar isso a primeira vez que a gente ouve? Vira uma confusão na nossa cabeça. Então, quer dizer que quem veio antes de mim precisa ser honrado. é uma lei espiritual. É uma lei da vida. Você verá isso nas Escrituras, amado, números. A Bíblia se ocupou em escrever um livro falando sobre isso. Você nunca verá na Bíblia alguém chegando, se apresentando, sem antes trazer à luz quem veio antes dele. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E quando Deus se revela a alguém, Deus traz a imagem de quem veio como? Antes. O Deus dos meus pais. Eu sou filho, neto de fulano. Amado, a Bíblia tem isso de ponta a ponta. Amado, você percebe isso até na forma como as pessoas são sepultadas. José fala, o meu corpo tem que ser levado para a terra de Canaã. Não quero o meu corpo no Egito. Eu tenho que ser enterrado junto com os meus pais. Eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso honrar quem veio antes de mim. Tem que ter honra quem chegou aqui primeiro. Amado, todas as famílias precisam entender que enquanto nós não aprendermos a honrar quem veio antes. E por que que nós temos que honrar os nossos pais? Porque eles cuidaram da gente? Porque eles nos amaram? Porque eles foram carinhosos com a gente? Porque eles foram afetivos com a gente? Não. O que se aplicou a Deus se aplica aos nossos pais. Eu honro a Deus porque Ele me criou. Eu honro os meus pais porque eles me deram vida. Seu pai não poderia fazer nada por você. Seu pai não poderia ter nem te criado. Mas só o fato de você ter nascido dessa mulher. O fato do seu pai ter fecundado o óvulo da sua mãe já é o motivo de você honrar os seus pais. Eles vieram antes de você. Por que, amado? Quando os filhos isso acontece muito. é muito forte isso, amado. Quando os filhos se sentem numa posição superior aos seus pais, ocorre esse desequilíbrio dessa desordem. Sabia disso? É incrível, amado. É incrível o que acontece na vida da pessoa quando ela está diante dos pais dela e ela se sente maior que os seus pais. Às vezes uma situação financeira, às vezes uma situação de cuidado onde o filho precisa cuidar do pai e o filho muitas vezes humilha o pai porque o pai depende dele. Eu não estou dizendo que o filho não pode cuidar do pai. Eu não estou dizendo que um filho não pode ser um líder do seu pai num ambiente de trabalho, numa empresa, numa igreja. mas não é porque ele é líder, não é porque ele é o pastor, não é porque ele está cuidando dos seus pais que ele se coloca acima dos seus pais. Tanto é que o próprio Paulo fala para Timóteo, Timóteo, quando você for repreender um mais velho, repreenda como pais. Como se fosse o seu pai. Como é que a gente chama a atenção de um pai? Se é que a gente precisa fazer isso. Como é que você chama a atenção de um irmão? Ô, sua anta. Ô, seu jumento, tem gente que vai brigar com o irmão, é assim, você faz isso com o pai e mãe? Pai, olha, eu queria falar com muito respeito, o senhor tem todo o direito, mas a minha opinião é um pouco diferente, muitas das vezes, amado, nós não temos a intenção de julgar os nossos pais, a nossa intenção é ajudar, resolver uma situação na família, mas amado, muitas das vezes, nessa intenção de você ter que resolver uma coisa na sua família, porque o seu pai não resolve, porque sua mãe está precisando de você, nós tomamos uma atitude de desordem, a gente se coloca acima dos nossos pais, e quando você faz isso, você está quebrando uma ordem. Você jamais pode se colocar acima dos seus pais, você nunca pode se achar melhor que os seus pais. Eu estava conversando com um irmão muito querido, ele falou assim, eu me achava melhor que o meu pai, eu me achava que o meu pai não tinha acesso à informação que eu tinha, e eu sempre o julgava colocando ele numa condição inferior. Amado, a vida entra em desordem, escute, honrar pai e mãe, a Bíblia fala, isso é mandamento, tanto é que a palavra de Deus chega a dizer que sua vida vai ser prolongada quando você honra pai e mãe. A vida do ser humano, isso não está só no Velho Testamento, não, Paulo replica isso, Paulo reproduz isso, em Efésios 6, ele fala, honra seu pai e sua mãe, olha só, para que te corra bem. Por favor, meus irmãos, está na Bíblia isso, Jesus também repetiu esse texto lá de Gênesis, o Paulo, ele chega a dizer que as coisas na nossa vida vão bem, quando a gente honra pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te corra bem com você e que você tenha vida longa. Amado, o que é vida? Quem teve Covid aqui sabe disso, agravou, a gente vai perdendo o que, amado? A força, não é? Você fica fraco, um dos principais sintomas do Covid é a fraqueza, você fica fraco, não é? não tem ânimo para nada. Quando alguém está morrendo, a força vai embora. Presta atenção, se a Bíblia fala que honrar pai e mãe prolonga a nossa vida, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando você honra pai e mãe, você traz força para a sua vida. Você tem força para trabalhar, você tem força para enfrentar os desafios, não existe possibilidade de você ter força para lutar, força para vencer, força para trabalhar, se você não honrar os seus pais. Quando nós criticamos os nossos pais, quando nós julgamos os nossos pais, quando nós passamos a vida toda botando o dedo na cara do pai, eu não preciso de você, você errou com a minha vida. quando a gente passa a vida culpando, tem filho, amado, que culpa os seus pais, por isso que fica cobrando, você tem que pagar isso, você é responsável por isso. Quando a gente fica julgando os nossos pais pelas crenças, é, que a gente não tem a mesma crença que seu pai, você diminua seu pai. Você não tem que criticar seu pai porque ele é católico, porque ele é espírito, você tem que honrá-lo. Você não tem que bater de frente com quem diz pra você que não crê igual a você, principalmente os seus pais. E muitas vezes, amado, nós ficamos criticando, julgando, apontando o dedo, brigando, matando, e presta atenção no que eu vou falar pra você. A maneira como você trata seus pais será a maneira como a vida vai te tratar. Julgo seus pais, a vida te julga. Rejeita seus pais, a vida te rejeita. Você perde força na vida. Honrar pai. Eu nunca entendi, a Osana tá aqui, meus amigos estão aqui de prova. Amado, quando eu honrei meu pai, quando eu amei meu pai exatamente como ele é, sem julgá-lo, sem condená-lo, é incrível a chave que virou na minha história. Honrar sua mãe, sem cobrar que ela seja crente, sem cobrar que ela vá na sua casa, sem cobrar que ela te dê amor, amado, é incrível o que a vida faz. Se a vida, se honrar os meus pais, me traz longa vida, deixa eu explicar uma coisa pra você, você sabe o que é prolongar o nosso casamento? É honrar os pais do seu cônjuge, criticar o seu sogro, atacar os seus sogros, criar inimizades com os seus sogros, produz na sua vida fraqueza matrimonial. você perde a força do casamento. A força do meu casamento também está ligada ao fato de honrar a mãe da minha esposa. A memória do pai da minha esposa. nós temos exemplos aqui na nossa igreja, de pessoas que tiveram tragédias com o seu pai, e no momento assim de restauração, mesmo essa tragédia que existiu com o pai, a memória dele foi honrada. Amado, deixa eu falar uma coisa pra você, todos nós, por mais difícil que a gente seja, o amor pela família está aqui dentro. se reparou como é que os nossos pais, nossos avós são, eles vão lá com a vida que eles tiveram, rejeitando, muitas vezes duros, quando eles estão ali nas últimas semanas de vida, o que eles começam a fazer com os filhos e com os netos? Começa a colocar tudo pra fora, começa a amar, começa a cuidar, é isso aí, o amor estava lá, só não sabia colocar pra fora. Todos os pais amam seus filhos, eles só não conseguem por conta de feridas, por conta de mágoas, e essa lei da prioridade acontece até com os irmãos, amado, muitas das vezes, e é importante você entender isso, amado, muitas das vezes até aquele irmão que estava lá, que é o do meio, acaba tendo uma prioridade que era o mais velho, a Bíblia vai falar da lei do primogênito, da bênção do primogênito, de como o primeiro abençoa, porque, amado, a ideia é justamente isso, o primeiro é honrado, o segundo honra quem veio primeiro, mas presta atenção, o segundo, o primeiro, abençoa quem vem depois, o segundo honra, mas o primeiro abençoa, nós honramos a Deus, mas o que que ele faz com a gente? Nos abençoa, você honra seu pai, mas ele te abençoa, o irmão mais velho honra, o irmão mais novo honra o mais novo, mas é importante que o mais novo fica na condição de que? De receber, o mais novo fica na condição de receber, Eurípedes, como é que resolve isso? Eu preciso finalizar, como é que resolve isso? Principalmente em relação aos nossos pais, você não resolve isso com seu marido? Se você tem mágoa com seu pai, você não resolve isso com seu marido? Você não resolve isso com seu pastor? Você não resolve isso com seu patrão? Você resolve isso dentro do seu coração? Como? amando seus pais e aceitando como eles são, não queira resolver os problemas com seu pai, com seu marido, com sua esposa, você não resolve, você resolve no seu coração, perdoando, amando, e depois tem a segunda lei, que é a lei de pertencer, o que é isso? Jamais exclua alguém da sua família, o Bíblio fala que Deus amou, Deus nos incluiu, Deus poderia nos rejeitar, poderia nos mandar para o inferno, Deus poderia, Deus tem todo o direito de nos excluir, o que Deus fez com a gente? Nos incluiu, presta atenção, todas as vezes que nós excluímos alguém da nossa família, a desordem começa na família, você exclui um tio, você exclui um pai, a desordem começa, os filhos começam a adoecer, eu não estou falando de maldição não, tá gente, eu estou falando de uma coisa normal que acontece na família, todas as pessoas que são excluídas na família, a família adoece, é incrível, você exclui o pai, você exclui o avô, a família começa a adoecer, qual que é o desafio? Incluir, incluir, depois, nós temos a lei do equilíbrio, o que é a lei do equilíbrio? eu vou falar aqui rapidamente, deixa eu falar a lei do equilíbrio para você, quando a gente nasce, ela está conversando com a Milton esse tempo atrás, quando a gente nasce, a gente aprende a pedir, tá, pedir, a gente recebe, isso ou não? Criança só recebe, recebe amor, recebe carinho, a mãe, o nosso primeiro lar é o útero da nossa mãe, né, você tem muitas influências da mãe que você teve, não sei se você sabe, 80% das nossas doenças físicas estão ligadas a mães, 80% das nossas doenças físicas e mentais estão diretamente ligadas a nossa mãe, quando você não honra a sua mãe, quando você não está resolvido com sua mãe, você adoece muitas áreas da sua vida, quando a gente nasce, a gente recebe, se você perguntar para mim assim, Euripus, qual que é o principal, qual é o único papel de um pai? Dar, tá, pai existe para dar, pai, é assim que pai foi feito, pai foi feito para acumular tesouro aos filhos, a Bíblia fala isso, um pai existe para dar, dar herança, dar, abençoar, a única coisa que um pai precisa saber na vida é dar e nunca receber, não receber, não esperar dos filhos nada, entender que eles estão ali para dar, dar amor, se entrega, a Bíblia fala que Deus fez o que? Deus amou esperando alguma coisa? Deus esperou alguma coisa de nós? Ele acha que a gente tinha capaz? seria capaz de dar alguma coisa para ele? Mas ele deu, assim deveria ser os pais, mas a primeira coisa que é uma lei na vida é que quando a gente nasce, a gente dá, a gente recebe. Quando a gente é irmão, a gente aprende a compartilhar, irmão compartilha, não é? Por isso que é bom ter irmão, porque a gente vai aprender a compartilhar o quarto, compartilhar os brinquedos, compartilhar as coisas. E aí vem o terceiro nível da vida, que quando a gente casa, a gente aprende a ser um. A relação entre um homem e uma mulher nunca pode ser a relação de um pai e de um filho. Nunca. Nunca. Porque a relação de um pai e de um filho é a relação que só um lado dá. e quando só um lado dá, o relacionamento entra em desordem. Qual que é o grande problema no aconselhamento para casais? Quando você está diante de um casal que só um lado quer restauração. Você sabia que quando eu vou aconselhar um casal e os dois estão em crise, eu pergunto, o que vocês dois estão dispostos a fazer para restaurar esse casamento que está um caos? A mulher fala, só eu quero, o marido não quer. Então, não tem como. Querido, não tem como restaurar nada na vida, nenhum relacionamento, sendo que só um lado quer. Quando você é casal, você nunca pode ter a relação pai e filho. Porque na relação pai e filho, só um lado dá, o outro só. No casamento, onde só um ama, onde só um cuida, onde só um ora, onde só um busca Deus, onde só um trabalha, onde só um lado faz, o casamento entra em desordem. Você não pode ter com a sua esposa a relação entre irmãos. Sabia disso? Porque irmão é compartilhar o que o outro tem, não é? Não é? É meu, eu te dou. É meu, eu te dou. Não é assim no casamento. Casamento não é relação de irmão. Porque se algo é meu e eu te dou, um dia eu vou cansar. Um dia eu vou colocar limites. no casamento, não é meu, é nosso. O dinheiro é nosso, os filhos são nossos, o prejuízo é nosso, a vitória é nossa. Casamento não é relação de irmão. Aonde só um dá na relação de pai, você sabia que todo casamento que só um dá, quem só entrega, foge de casa. todo casamento onde só a mulher entrega, chega o momento que ela forja daquele casamento, ela não quer nem ver aquele casamento mais. Eu não suporto esse marido, eu não suporto, todo casamento que você vê uma mulher que não suporta mais o marido, é porque ela passou a vida toda fazendo o quê? Dano. O único ser que consegue passar a vida toda, a toda, dano, sem receber, sabe quem que é? Pai e mãe. Pai e mãe conseguem, marido e mulher não conseguem. Relação entre casal onde os dois são irmãos, como eu disse, entra em desordem, porque eles estão ali, não, isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, não, quando eu quero eu te dou, não, eu vou te dar, alguém tem que forçar para compartilhar, adoece o casal. Qual é o segredo do casamento? Que é o grande desafio na vida de casado, serem um. Tem gente que a maioria passa a vida toda casados sem ser um. um no mesmo sentimento, no mesmo coração, um entregando, dando aqui, entendendo que os dois estão ali para se tornarem um. Quando isso não acontece, acontece um desequilíbrio total na relação e infelizmente. Então, qual que seria a conclusão? Obedecer as ordens da vida. Se você quer entender isso melhor, você pode entrar no meu canal do YouTube, PR Euripides Oficial, lá vai ter uma palestra falando como honrar os seus pais. Lá eu dou duas, três horas de palestra explicando isso aqui em detalhes para você. Você quer entender mais sobre esses três princípios, o princípio de honrar quem veio primeiro, o princípio de você não excluir as pessoas da sua vida, sua família adoece quando alguém é excluído. Ou até mesmo o princípio do equilíbrio, onde você sabe equilibrar a relação entre dar e receber. Eu dou e eu recebo, eu recebo e eu dou encontrando esse equilíbrio na relação do casamento. Amado, e qual que é o principal ponto que eu quero trabalhar com você nessa manhã? se você sair por essa porta convicto disso que eu falei aqui, eu ganhei a palestra, eu ganhei a ministração. Sabe o quê? A vida só funciona quando tudo está em ordem. Escute, se o seu casamento está em desordem, não tenha dúvidas, você vai passar para o divórcio. Não tenha dúvidas. Não há possibilidade de alguém viver casado sem um casamento organizado. A gente cansa de bagunça, a bagunça adoece a gente. A desordem adoece casamento, adoece filho. Aquela mania que a gente tem de ficar empurrando com a barriga o casamento, não tratar o que tem que ser tratado, não colocar cada um no seu lugar. Muitas vezes é o filho que não está no lugar dele. um filho se posicionando na casa como o pai da família. Muitas vezes a mulher está se posicionando como o homem da casa. Muitas vezes o homem está se posicionando como a mulher da casa. Muitas vezes os filhos estão se posicionando como os pais da casa. Muitas vezes um pastor está se posicionando como o marido da esposa lá, que nem a mulher dele. Só não tem sexo, mas o pastor manda em tudo na casa. Nada funciona sem ordem. Um dos maiores princípios da vida é o princípio da ordem. Pode olhar na família de quem está saudável. Eu estou dizendo que a gente não tem os nossos ajustes. Eu desafio você a olhar em qualquer família saudável. Se você não vai ver a ordem. O marido sabe o que ele tem que fazer, a mulher sabe o posicionamento, os filhos estão muito bem posicionados, está todo mundo ali posicionado. Agora aquela família onde o avô está cuidando dos filhos dos netos, onde a tia que está cuidando dos filhos do sobrinho, a avó, a mulher do marido é a mãe dele, só não tem sexo, mas quem manda na vida desse marido é a mãe. Está tudo em desordem. Não tem horário para nada, não tem compromisso com nada. Qual é a palavra que Deus tem para trazer para você? Eu explanei rapidamente aqui esses três princípios o princípio da prioridade, o pertencimento, o princípio do equilíbrio. Cada um tem que ter sua ordem. Você tem que entender quem tem prioridade na sua casa, entenda. Ah, pastor, meus filhos estão tudo assim, mas eu trato eles tudo igual, esse foi o problema, tratou igual. Tem filho que tem prioridade. Você tem que entender isso. Ah, pastor, mas não estou entendendo porque minha vida está assim. e você não está entendendo. A palavra de Deus diz, homens, tratem as suas esposas com honra. Você sabe o que é honrar? Sabe o que é honrar? Aqui nesse ambiente aqui tem uma pessoa que tem honra que é minha esposa, mais do que todo mundo aqui. E tem uma segunda pessoa aqui que tem honra, a Milton. Aí vem. Primeiro ela, depois ele. Aí vem os irmãos. Ela é minha prioridade. Sim ou não? E numa igreja, um pastor tem prioridade de ponto final, gente. E na vida do Hamilton, ministerialmente, quem tem prioridade? Júlio. Por que que o Júlio tem prioridade? Porque ele veio antes. Na casa lá, quem tem prioridade nos dois lá? Natan. Só que o Natan abençoa ele. E ele abençoa o Natan. E o Natan abençoa ele. Quando você coloca todo mundo no lugar, a vida funciona. a lei de pertencer, para de excluir as pessoas da sua família. Escute, você exclui um tio, o filho adoece. A doença do filho é a doença do tio, do avô, do pai que foi excluído. E a lei do equilíbrio, equilibrar a vida. Equilibrar, saber que você dá, mas também você recebe. Saber que você recebe, mas também você dá. Quantos recebem essa palavra aqui? Guarda essa palavra no coração, medite, entra lá no meu canal, vai escutar as ministrações completa lá, com mais tempo. Mas eu queria só introduzir aquilo que a Osana vai estar ministrando à noite. Amém? Quantos recebem essa palavra aqui? Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, pela forma como o Senhor tem tratado as nossas vidas, e realmente colocando as coisas no lugar, Senhor Deus. Nós queremos que o Senhor coloque as coisas no lugar na nossa vida. Precisamos, ó Pai, que o Senhor coloque as coisas no lugar. Cremos que o Senhor está fazendo isso em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Reverenda Milton. Amém. 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 Obrigado.